O primeiro passo de como silenciar chamadas no WhatsApp é você acessar o aplicativo do WhatsApp e aqui na tela inicial do aplicativo do WhatsApp o que você precisa fazer é tocar do lado direito superior no menu 3 pontinhos logo em seguida você vai ter algumas opções e você vai tocar aqui em configurações para chegar no painel de controle aqui do aplicativo do WhatsApp tá certo então vou mostrar para você duas possibilidades a primeira delas é uma função recente aí que tem disponível tá eu vou te falar vou te dar uma dica de como você silenciar a pessoa o contato e a segunda opção é uma outra opção também que tá dentro do menu tá certo então você vai tocar aqui em configurações para chegar no painel de controle do Android onde você vai tocar na opção de privacidade que é o símbolo do cadeadinho e aí aqui em privacidade você pode editar opções de quem pode ver meus dados pessoais por exemplo visto por último foto recado status confirmação de leitura né tem a parte de mensagens temporárias configuração relacionada quem pode adicionar você a um grupo por exemplo localização em tempo real e chamadas ó silenciar números desconhecidos né você tem bloqueados e bloqueio por impressão digital como que funciona isso aqui em chamadas tá você pode silenciar uma chamada e como que você faz primeiro você tem que habilitar essa opção olha só as chamadas de número de telefone desconhecidos serão silenciadas elas ainda aparecerão na aba chamadas nas notificações tá então você quiser silenciar alguém você só precisa de tirar a pessoa da sua lista de contatos ou não adicionar essa pessoa sua lista de contato isso não vai ter o menor impacto a pessoa não vai saber que ela não faz parte da sua lista de contatos tá desde que vou dar um passinho para trás para te mostrar você vem aqui em foto de perfil e marque a opção todos porque se tiver marcado opção meus contatos se ela não tiver nos seus contatos ela não vai ver sua foto tá então essa dica é importante você tem que saber disso e aí no caso você vai tirar a pessoa da agenda pessoa vai fazer contato e pelo whatsapp com você e o contato vai ser silenciada chamada vai ser silenciada outra dica que eu posso te dar a gente dá um passinho para trás e o outro chegou na tela inicial é que de repente se a pessoa tiver te incomodando você não quiser que ela faça contato algum tá se a primeira opção não te atender você pode dar um toque longo aqui sobre o contato e no menu três pontinhos lado direito superior e mandar aqui ó olha só bloquear o contato tá aí você toca em bloquear pronto contato é bloqueado tá se você vier aqui no menu três pontinhos lá direito superior foi em configurações depois foi em privacidade rolar até o final você tem que bloqueados de repente você pode dar uma nova chance para a pessoa você pode desbloquear essa pessoa tocou aqui na opção vai aparecer o botão desbloquear pronto você desbloqueou desde que você não apague ali as conversas você não vai perder esse contato aqui tá obviamente se você tiver apagado as conversas tem que olhar o número tá porque a pessoa não vai estar na sua agenda e você não vai ter conversa com a pessoa ficar atento com relação a isso tá certo é simples é tranquilo se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal e se ficou alguma dúvida deixa nos comentários que eu vou te ajudar eu sou o Thiago te vejo no próximo vídeo